Olá pessoal do youtube Meu nome é Arson ArsonPet fazendo mais um vídeo tutorial pra vocês e nesse vídeo estarei ensinando a vocês como criar sua face para PS6 e modelá-las modelá-las todinha no próximo vídeo estarei fazendo um de raro mas hoje é só a face primeiro beleza aí é que eu não tenho muito aqui no computador então aí não tenho vídeo fazendo certo mas aqui ó espera aí carregar aqui na sua página só para o facebook já tem 305 curtidas e eu quero chegar a mil curtidas no máximo é o que eu quero chegar algum dia com certeza eu irei conseguir com a ajuda de vocês e hoje para começar o vídeo eu estarei fazendo essa face aqui ó do reels aqui é o rois aqui ó rois rois não sei falar e aqui é a foto dele e aqui é a face que veio no game e aqui é a bin da face marco reels marco assim e aí eu estarei aqui ó primeiro vamos começar a desenhar ela a colocar na textura da office deixamos aqui um computador aqui tem a face dele de verdade e aqui tem a face de do pc e aí e aí vamos selecionar aqui a camada e a camada que estou selecionando calma aí calma aí eu vou dar errado aqui e vamos ao contra c vamos copiar essa camada aqui e vamos aqui ó na camada de ps2 de ps2 não do ps6 vamos vamos na tinta vamos colocar uma cor aqui uma cor bem forte por exemplo verde que é uma das cores que as pessoas mais usam para fazer face para selecionar face do olho e do nariz da boca essas coisas aí depois de selecionada vamos dar um ok aqui vamos em imagem mod RGB cores agora vamos aproximar aqui espera um pouquinho vamos selecionar aqui as camadas aqui a do olho a sobrancelha fazer um risco aqui o olho outro olho outro olho a narina aqui essa parte aqui ó e a boca aqui é para nós ser uma base beleza galera agora vamos dar um CTRL V agora vamos espera um pouquinho um pouquinho vamos arrumar o tamanho aqui galera da um OK aqui esperar carregar que a porta não é muito grande agora vamos arrumar aqui ó vamos deixar aqui ó a opacidade sessenta sessenta que é sessenta por cento a aproximar aí agora vamos o olho a boca e a narina vamos lá depois vamos arrumar aqui a cor vamos na borracha vamos apagar a camada vamos apagar a camada aqui ó calma aí deu uma errada aqui calma aí agora vamos aqui ó vamos apagar a camada aqui ó acima a camada mas vamos apagar a camada e que é só aqui ó Essa parte pouco interessa galera, aqui vocês vão ter bastante tempo para arrumar Enquanto vocês não vão estar assistindo o vídeo vocês vão poder arrumar aqui a tonalidade da pele É que eu não vou ter muito tempo aqui não galera A parte que eu estou tentando ensinar para vocês é modelar ela, como que ela vai ficar aqui Beleza, como que você vai arrumar a orelha que aqui não mostra Algumas coisas que a maioria da galera não sabe Então vamos aqui, vamos salvar logo aqui Vamos dar um ok aqui Como vocês podem ver ficou um pouco zoado Mas é só um vídeo aqui Claro que a sua não vai ficar assim tão zoada, vai ficar um pouco com a qualidade melhor Se vocês saberem isso, vamos fechar aqui o photoshop Vamos dar um não aqui Um não aqui Esperar que a falta é muito grande aí vai demorar um pouco para carregar o... E está travando um pouco aqui o pc galera Desculpa aí Desculpa aí Espera aí carregar Carregou agora Vamos aqui Vamos aqui Nesse Pest Oedit Converter Converter Alguma coisa assim Vamos abrir ele Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Selecionar a Selecionar a beam Da face como eu estava usando que era do neymar que eu estava editando aqui Vamos aqui Vamos esperar aí carregar galera Vamos esperar aí carregar um pouco Aqui vai demorar um pouco Vai aqui pedir para selecionar a beam Vamos ver Vamos ver com o editing Vamos ver aqui o mic rois Aqui ó O edit Vamos ver Aí dá um clique aqui Aqui demora um pouco galera Aqui está na boa Aqui está demora Aqui vai demorar mesmo Se você ver algum tuto na net, algum vídeo que você baixar, que nem eu baixei aprendendo aqui Você vai ver que o cara que tá editando também vai tá acabando o PC dele Quando chegar nessa parte aqui vai demorar um pouquinho pra bar Para abrir o programa Que é dois, é um programa fundido do outro Um junto com o outro Um faz abrir o outro, galera Esse aqui ó, peça o edit, vai abrir o próprio edit Que você vai ter que baixar os dois Aqui ó, abri aqui Como você pode ver a cara dele tá branca Não dá pra ver nada, então vamos descer aqui Vamos no seu, no seu GGS Vamos abrir aqui o seu, a sua face Aqui vai tá bem errada, bem antiga Ou a face antiga, quer dizer Vamos agora Face Abriu aqui a nova Vamos importar aqui Vai vir errado um aqui, vai vir outro certo aqui Como você pode ver ficou um pouco verde, mas na sua não vai ficar Beleza galera Selecionar as duas aqui ó Vamos esperar aí É porque tem dois programas, aí ó Vamos dar um clique na foto Vamos em salve as Agora não é PNG, você vai aqui ó BMP Vamos salvar esse top como Fácil, mesmo Esperar aí Dar um ok Fecha o seu GGS Que é o GrameGap Studio Aí você abre aqui O edit Depois de abrir um Depois de abrir um Manage Textures Load Vamos dar um load aqui galera Fácil Dar um ok aí Aí ó Como ficou a face dele galera Aí ó Como poder Vamos modelar agora aqui Como vai ficar a orelha Como vai ficar a boca Como vai ficar aqui Tudo Olha aqui ó Só você segurar os pontinhos E puxar assim ó Aí você vai puxando Entendeu Espera aí galera Deu trava aqui do caralho Aí aqui ó Vamos modelar ela aqui ó Essa bosta não tá dando pra modelar Caramba Desculpa aí galera O vídeo vai ter que ser pausado aqui Mas é que você pode modelar Facilmente ela Aí eu estarei disponibilizar Nos programas aí Que você terá que usar Isso é o mais importante pra vocês galera Até mais Um abraço E aí E aí E aí